Ação, filho e isso! Pila Belmiro em Santos, Santos e vitória da Bahia. Sérgio Manuel cruza na esquerda, o zagueiro Luiz Carlos faz de cabeça. Santos 1 a 0. E olha o empate do Santos, o goleiro Maisena não defende o chute de Edu Marangon. E Luiz Carlos aproveita, final Inter de Porto Alegre 1, Santos também 1. O time do Santos. Se bater fechado, foi o que fez. Paulo Vítor, gol! Luiz Carlos, Luiz Carlos. Eu pressenti o lance, ele diz, vai bater fechado, complica. E o Paulo Vítor saiu e a bola está lá na cabeça do jogador do Santos. Vira o jogo na vila, o peixe. 2, Santos 1, esporte. Amistoso em São Roque, estado de São Paulo, Paulistano e Santos, depois da cobrança de escanteio, Luiz Carlos desvia de cabeça e marca. Veja de novo, final Paulistano 0, Santos 1. 40 segundos na vila. Luiz Carlos, o capitão, camisa meia dúzia. Aos 40 segundos, o Santos faz 1 a 0. Segundo tempo de jogo, um belo chute, um chute de fora da área e o Santos define o marcador. Uma grande goleada, Luiz Carlos, Santos 4 a 0. É meu amor, é meu amor, é meu amor, Santos! É meu amor, é meu amor, é meu amor, Santos! É meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor.